Olá! Na nossa dica de produto de hoje nós vamos falar sobre as golas. É um produto assim que geralmente as pessoas gostam muito de estar customizando as roupas. Então a gente vai estar mostrando pra vocês o que a Selva trouxe de melhor, ou seja, às vezes você vai numa loja, compra uma blusa, por exemplo, mais lisa e você quer mudar um pouco aquela blusa. Então você vem aqui, compra uma gola dessas, por exemplo, e muda totalmente a blusa. Às vezes tem lojas que tem várias blusas do mesmo modelo, então às vezes, ao invés de você estar usando uma blusa lisa, você vem, coloca uma gola, transforma totalmente a sua blusa e fica diferente das outras pessoas. Então a gente trouxe aqui um pouco das golas, tem algumas bordadas, tem algumas de rendas também. Essas aqui, por exemplo, tem nela na cor branca, né, com fundo branco. Todas elas, elas vêm bordadas com pedrarias e sobre um tule. Esse tulezinho aqui vem a parte assim maior para você tá dobrando e para tá costurando. Geralmente essas golas são costuradas à mão, né, não tem como passar na máquina devido das pedrarias que tem aqui. Então, vem nesse modelinho aqui, né, na branquinha, com tule branco e essa aqui em preto. Então você pode costurá-la, né, na blusa, é com uma blusa lisa e pode tá costurando e tirando essa partezinha aqui, cortando também, né, um pouco do excesso da gola para ficar mais fácil para você tá costurando. Temos esse outro modelo também aqui, que é uma gola maior, também com outros tipos de pedraria, né, com o mesmo modelo que a gente mostrou anteriormente, você pode fazer da mesma forma. Ou também tem algumas pessoas que gostam, tipo, maxi colar, que ela pode tá costurando, pode colocar sobre o feltro, por exemplo, né, essa gola, para ela ficar mais encorpada na hora de você tá costurando. Ou fazendo maxi colar também, né, que pode colocar uma correntezinha, uma fita e fazer, tipo, maxi colar. Essa também nós temos em preto e também tem essa na cor branca, né, uma blusa mais clara, por exemplo, uma cor pérola, uma cor, tipo, salmão, dourada, fica muito bonito também, essa daqui. Temos essa daqui, olha que linda, em pérola, toda bordada em pérola e com os caramujos e assim com pérolas também de vários tamanhos. Então deu todo um glamour aqui, né, uma blusa pérola, por exemplo, pra ficar linda. Tem essa daqui também, ó, outro modelo, né, a golinha, por exemplo, uma golinha mais redonda, você pode tá usando também e ela vem com strass, né, pra quem gosta de bastante brilho, fica linda também. E aqui nós temos essa daqui, queria mostrar pra vocês, vocês, né, achei bem interessante, que essa você pode usar tanto na frente, né, sob uma outra blusa, parece um colar de miçanga, parece, né, um colar de miçanga, muito linda. E, ou pode usar nas costas também, com, tipo, um decote, né, você pode usar nas costas também, prender, né, com uma alça do próprio tecido ou com um elástico que fica linda também. Eu vou prender aqui nos dois lados aqui e nessa parte de baixo também. Então fica bem interessante, né, você tá usando nas costas também, um vestido ou até mesmo uma blusa. Tão lindas, né? Temos esse daqui, que é um entremeio, parece que é umas miçangas, mas é tipo uma correntezinha, né, de acrílico. Então você pode usar como entremeio de cinto também. E temos essa daqui também, que eu esqueci de falar pra vocês, olha que interessante isso aqui, ó. Todo com spike, né, com corrente, pra colocar no ombro, né, as pessoas que gostam de colocar no ombro, fica bem diferente, ó, olha que legal, fica, né, dá um acabamento bem legal, às vezes uma jaqueta, uma blusa mesmo, de spike. E essas aqui são as golinhas. Essas golas, por exemplo, a gente tem vendido muito, né, pra colocar em blusa, que tá usando muito agora, em blusa. Algumas pessoas usam também em camisolas, né, então nós temos disponível, né, geralmente nas cores básicas, que é branco, preto e pérola. E também a branca, por exemplo, você pode tá tingindo, né, às vezes você tem alguma blusa, quer transformar e quer colocar uma golinha, por exemplo, e não acha da cor que você quer, às vezes você quer colocar da mesma cor. Então nós temos ela, a branca, que você pode tá comprando um tintol, que aqui na Selva a gente vende um tintol apropriado, pra você tá tingindo esse tipo de material, das golas, né. Temos esses modelos aqui também, branco, pérola. Essa daqui também é bem interessante, porque ela pode, você pode colocar geralmente nas costas ou na frente, fica a seu critério. Às vezes pra um decote nas costas, né. Então olha que linda essa aqui também, nós temos branca, preta e pérola. E essa última aqui, olha que legal. Essa aqui ela fica bem aberta, você pode colocar assim, ó, igual eu coloquei na minha blusa aqui, por exemplo. Às vezes a blusa, né, tá faltando alguma coisa, então você coloca uma gola dessa, por exemplo, né, transforma totalmente a sua blusa, né. Então já não fica assim, aquela coisa básica mais, porque você customizou de acordo com o seu gosto. E também na mesma coisa, nós temos branco, pérola e o preto, né. Então essas golas aqui que a gente trouxe pra vocês hoje, né, são aqui na selga, né, pra você tá comprando, né, tá customizando sua roupa, né, transformando. Às vezes tem aquela roupa assim que você já enjoou, né, e quer dar uma mudada, né. Então vem aqui na selga, né, compra uma gola dessa aqui e vai virar uma roupa nova. Então foi essa nossa dica de produto de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!